Na manhã de hoje tivemos uma reunião na CEI, onde investiga o meio ambiente do Jardim Guanabara 2, em especial o condomínio Parque Peia, Rueira. Foi apresentado um requerimento direcionado ao secretário da CEINFRA, o Sr. Fausto, buscando informações a respeito da água que é jorrada no córrego Pedreira, para sabermos se aquela água é esgoto, se é água de chuva ou se está realmente atrapalhando o meio ambiente.